Funcionários da SUSEM, a Superintendência de Controle de Edemias de Ribeirão, protestaram hoje de manhã. Segundo eles, os contratos de 22 empregados vão acabar no próximo dia 31. O sindicato diz que a contratação poderia ser renovada por mais 12 meses. Mas um novo edital foi aberto para a contratação. E a categoria reclama que os novos funcionários terão que ser treinados e vão demorar para pegar o ritmo de trabalho, bem na época de maior incidência de casos de dengue e outras doenças. Eles não têm registro na carteira. E o mais impressionante é que esse pessoal agora, no dia 31 de janeiro, está vencendo o contrato deles. Eles vão ser desligados até onde a gente sabe. E a gente está vendo que vai ter epidemia. Está abrindo novos cargos para o pessoal, sendo que a gente já está aqui. A gente já é capacitado, como o Chico estava dizendo. A gente já foi treinado para estar fazendo esse tipo de serviço. Tem um certo tempo aí que a gente tinha que estar trabalhando ao sábado. Só que a gente foi proibido de trabalhar por falta de logística. Eu acho que se não tivesse logística no final de semana, também não teria no meio da semana, correto? A assessoria da Secretaria da Saúde do Estado disse que a contratação dos funcionários da SUSEM foi emergencial. E que esses contratos não podem ser renovados, de acordo com uma lei estadual. Afirmou também que o edital já foi aberto e que eles trabalham para que o setor não fique parado.